Chamei o Everton Martins, pra fazer essa música comigo, cara Sabe quem é, sabe quem é, é o MC Rick na voz, porra Youtube.com barra ponta do funk oficial Para que tá feio menina, sai dessa brisa Tu rebola pra carai, tá balançando o ombro igual o lombri Vai ver as minhas rebolando igual o doido Ai que saudade das antigas, que saudade das antigas Mulher no balançava o ombri, só sarrava na minha pica Ai que saudade das antigas, que saudade das antigas Mulher no balançava o ombri, só sarrava na minha pica Mas vem Rabeto dançarrando no penrabeto Vem Rabeto dançarrando no baú Vai começar essa ação pro baile, ficar mais legal Vem Rabeto dançarrando no parrabeto Vai começar essa ação pro baile, ficar mais legal Baile funk essa ação vai pras menina embrasada Encosta, 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 encosta e sarra Encosta, encosta, encosta e sarra Ao som do Everton Martins, eu vou te roçando a barra Para que tá feio menina, sai dessa brisa Tu rebola pra carai, tá balançando o ombro igual o lombri Ai que saudade das antigas, que saudade das antigas Mulher no balançava o ombri, só sarrava na minha pica Ai que saudade das antigas, que saudade das antigas Mulher no balançava o ombri, só sarrava na minha pica Mas vem Rabeto dançarrando no penrabeto Vem Rabeto dançarrando no baú Vai começar essa ação pro baile, ficar mais legal Baile funk essa ação vai pras menina embrasada Encosta, encosta, encosta e sarra Encosta, encosta e sarra Ao som do Everton Martins, eu vou te roçando a barra Acosta, encosta e arraba